Salve rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar dos personagens mais estilosos dos jogos de luta. Isso incluindo jogabilidade e o visual também. Então, vamos lá! Começando aqui com o Steve Fox. Ele é um personagem da série de jogos de lutas de Tekken. Jovem lutador de boxe, sua primeira aparição é em Tekken 4. Mesmo tão novo, Steve é campeão mundial de boxe. Então, sua gameplay é ali uns 90%, só soco e esquivas. Ele tem uma gameplay muito estilosa por conta das suas esquivadas e dos seus golpes ali de boxe. A gingada do Steve é uma das coisas mais satisfatórias de fazer em Tekken 7. Já que ele tem pouquíssimo golpes de chute que foi substituído por golpes de boxe. Então, personagem convencional, normalmente você aperta o X ou bola que é o botão que dá o chute. Ele vai dar um chute normal. Já o Steve, ele faz umas esquivadas. Então, ele tem uma gameplay bem difícil ali de se adaptar. Mas quem sabe jogar com ele, é algo de se impressionar com o estilo e a variedade de golpe que esse personagem tem. Agora vamos para um dos personagens mais amados pelos jogadores de Fighting Games. O querido Iori Yagami. Ele é um personagem da série Tekken Go Fighter. Ele fez sua primeira aparição em KOF 95, sendo o rival de Kyo, bem como o primeiro líder dos rivales Tim e o primeiro rival e protagonista da série. Iori tem aquela pegada de personagem caladão que inicialmente aparenta ser um vilão, tipo um Itachi ou até mesmo ali o Tommy Shelby. Com um visual meio cowboy emo e magias negras, ele ficou bem estiloso e se manteve em todos os jogos da franquia. Destaque para o KOF 97, onde ele é possuído pelo Orochi e fica com a gameplay bem bufada. E em campeonatos do KOF 98, ele era quase sempre escolhido. Sua gameplay tem combos bonitos, command grab e magia azul escura. Sem dúvida, um dos personagens favoritos da galera. Agora mudando de jogo novamente, vamos falar de um dos personagens meus favoritos. O Cabal. Cabal é um personagem da franquia Mortal Kombat. Ele foi introduzido em Mortal Kombat 3. Ele foi um membro do clã Black Dragon. Em Mortal Kombat Deception, instaurou novos membros como Kira e Cobra. Cabal teve seu rosto desfigurado por conta de um incêndio. Então ele usa uma máscara meio medonha para esconder o seu rosto. Seu corpo é cheio de queimaduras, deixando seu visual ainda mais macabro. Ele usa lâminas em sua gameplay e destaque para o Cabal de 2011 do Mortal Kombat 9. Onde ele conseguia cancelar sua clássica corrida. Cabal tem essa corrida desde o Mortal Kombat 3. Mas por um bug do Mortal Kombat 9, você consegue cancelar apertando Traz e R2. O que a galera da Netherrealm não sabia é que os jogadores bem viciados iam conseguir usar essa corrida para fazer combos e pressionar seus adversários. E eu me incluo nisso. Foram horas de gameplay para aprender o famoso Dash Cancel. E sinceramente, o Dash Cancel é muito estiloso. Vale a pena o esforço e ainda bem que não nerfaram. E assim ficou pronto. E ainda agora para um jogo que está ganhando seu espaço nos fighting games por sua gameplay sensacional, vamos aqui com Dragon Ball Fighter Z. E o personagem estiloso da vez é o Goku Black. Tudo bem que ele é um personagem que não foi criado no jogo e sim no anime, mas não podemos ignorar sua gameplay sensacional e bem bonita. Com golpes rosa e escuro, teleportes clássicos dos animes e tem setups bem interessantes. Goku Black é um personagem low tier, mas chama sua atenção quando alguém escolhe ele em campeonato, pois sua gameplay é muito satisfatória e seu visual dispensa comentários. É muito louco. Bom, falando de tanto personagem estiloso, o Akuma do Street Fighter não podia ficar de fora, né? Akuma tem sua primeira aparição em Super Street Fighter 2 Turbo, como um personagem secreto e chefe oculto. Ele é o irmão mais novo de Gouken e o tio adotivo de Ryu. Existem boatos da possibilidade de ser o pai biológico de Ryu, mas essas coisas nunca foram confirmadas. Akuma é um guerreiro frio e extremamente poderoso. Sua única razão de viver é aprimorar suas habilidades lutando e destruindo inimigos muito forte. Ele raramente exibe qualquer sinal de emoção ou de humanidade, além de ocasionais rajadas de raiva e ele raramente sorri. Ele tem algumas semelhanças com o Iori, tirando a parte do riso, né? Akuma tem a gameplay muito estilosa, com ataques semelhantes a do Ryu e do Ken, mas com um certo buff. E uma cor muito mais sombria, deixando sua gameplay muito prazerosa de se assistir. Akuma já foi chefe em Street Fighter, e um dos chefes mais temidos. Então, além de ser bem estiloso e ter um visual muito sombrio, ele também é bem apelão. Vamos lá! Eu não acredito no que estamos vendo, e olha a bomba de vida! Oh meu Deus! E fala qual personagem eu esqueci, ou se eu dei eu vou fazer uma parte 2. Valeu!